Fala aí ô fãs de Jojo, acho que nem existe mais esse público no meu canal aí ó, nem tem gente mais querendo ver esses vídeos aqui velho Comenta aí se vocês não aguentam mais Yorbsar Adventure, mas pera aí cara, por mais que você não aguente Tem uma coisa que eu preciso fazer que provavelmente vocês, a maioria de vocês que assistiam aí o Yorbsar, querem que eu pegue e... Eu vou tentar pegar aqui na raça cara, eu vou tentar né, qual que é o stand que eu tô... Ah, tô com meu Shink Fingers rosa que eu peguei no último vídeo, skinzinha braba né galera Então ó, vamos pegar aqui o nosso querido The Universe, eu já tô cheio né, de skin shine aqui no inventário Inclusive eu fiz até um stand requiem né, que é o Killer Queen Byte The Dust, foi no último vídeo aí Agora a gente vai pegar o The World, por quê mano? Porque tem muita coisa pra fazer, inclusive precisamos colocar pontos aqui nesse The World né, nossa ele vai precisar de mais do que isso aqui né Caramba mano, eu acho que vai ter que resetar os pontos aqui hein, vamos colocar tudo aqui ó, até aqui Nossa cara, tomara que dê ainda, até aqui ó, Destructive Power, ih cara, vai dar ruim hein, stand jump, vamos pegar tudo aqui Hold Roller, um ponto só? Ué, vai dar pra encher o stand? Ó o kick barragem, acho que vai hein, será que vai? Não vai cara, stand jump, ah é só o jump mesmo que vai dar ruim aqui Não, ainda vai dar ainda ó, sobrou ponto ainda, que beleza hein mano, que beleza, já foi tudo aqui né Legal cara, legal, sobrou ponto ainda, vamos colocar na pontuação individual Eu não vou usar estilo de luta, eu mal sei usar o stand, imagine usar estilo de luta ainda Ah, já tá tudo cheio, vai sobrar ponto Eu só vou usar o The World aqui, cara, eu jogava bastante com o The World, mas agora eu não lembro muito bem como que são os ataques Ah, tem o kick barragem no Y, né, o barragem normal aqui, o block, vamos ver mais o que tem Eu sei que tem o, a barrinha de rage né, tem que resetar Ok, cadê a barrinha de rage? Ok mano, ó, não importa, eu tenho que achar o Jotaro agora, porque eu já tenho todas as partes do cadáver santo Nessa atualização eles conseguiram né, dar uma pelvis de presente Agora a gente pode girar né velho, girar esse deal aí pra gente conseguir entrar lá e enfrentar o deal over heaven né cara Cara, que sempre foi meu sonho enfrentar o deal over heaven nesse jogo Só que cara, conseguir pelvis do cadáver santo é um negócio realmente difícil Olha aqui o arcade, como que tá aqui galera, que legal hein mano, tá da hora aqui velho Pô, tá bonito pra caramba, será que eles mudaram a interface do arcade? Ah, eu não tenho 1500, eu não tenho 1500, tô pobre Ok ó, Jonathan, Joey, mano, ó, fica tudo bem, bem posicionado agora Antigamente esse cara ficava em cima do morrinho, era mó dificuldade pra subir Cara, ah, o X é o jump, legal cara, o X é o jump Anciente Fruits, o que é Anciente Fruits? Ah tá, pra viajar, ah beleza, eu tenho que achar o deal agora Mano, olha a construção que ficou aqui agora, o diabolo deve tá lá em cima né mano Ó o Jotaro lá embaixo, o Jotaro da parte 6 É provavelmente o outro Jotaro que eu preciso achar, que é o Jotaro da parte 3 do NPC Ele tá em cima de algum desses prédios aqui, assim como ele ficava antes né E a gente vai procurar agora, que é aquele brasão ali, é de Nápoles? Ah sim, sim, é o brasão de Nápoles, ou não Cara, tem vários brasões diferentes, mas é mais ou menos na mesma lógica Vamos ver se dá pra pular de um lado pro outro Não deu muito certo não Ok ó, tem um metrozinho aqui Ah, o Pepsi lá ó, cara, tá tudo diferente As posições dos NPCs mudaram muito Vamos ver se consigo bater nesses bichos ainda Ah, eles são fracotes né mano Pra dar uma sequência boa Vamos pular lá Nossa, ele não saiu do chão cara, no pulo Ah, agora apareceu a barrinha de rage Esse cara aqui é fracote né Ó, Jesus apareceu Ó, marro caca no chão Não deixe de pegar Ok galera, eu dei uma pesquisada aqui pra conseguir identificar onde que o Dio fica né E eu acho que é aqui ó, subindo isso aqui ó O Dio não, é o Jotaro né É, o Dio Overheaven a gente tem que enfrentar né Ih cara, aí deu ruim Ah, que isso velho Olha esse stand jump cara, que isso Vai conseguir ainda Ah, ele pega, ele pega na pontinha ali né Legal cara Olha lá Isso se eu conseguir né Vamos falar aqui com o bicho Ele vai perguntar se eu tenho todas Eu tenho Ele vai sumonar? Ah moleque, olha aí ó Olha aí o bicho Olha aí o bicho Ele tá, ele tá diferentasse hein mano O bicho tá diferente Será que eu consigo derrotar ele? Ó, eu tenho uma certa habilidade aqui no jogo Né, então Vamos jogar faquinha Aí começar com o combo Vamos ver se eu consigo derrotar ele Legalzinho Dá um combinho nele Uma combeta Uma combeta nele Toma aí Ai Toma Ai, sai, sai Sai fora Não, não é tão fácil hein Toma, facadinha Então Ah, responde Deu o barrate e responde E aí A gente já veio com a sequência Já veio com a sequência Toma uma facadinha Toma socão Beleza Ah, até agora tá legal Sai, sai Pula Ah, meu Deus Ah Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus Que opressão Que isso, Gil Ah, que isso Eu tava indo bem, cara Que isso, cara Eu tava indo legal, velho Tava indo legal Nossa, agora eu vou ter que botar tudo Faltou habilidade um pouco, né Eu acho que faltou saber se defender Esse é o meu grande problema Eu não sei muito me defender nesse jogo Atacar eu até sei Eu até sei dar uns combinhos Mas me defender realmente é um problema Vamos subir por aqui Ok, vamos pra segunda tentativa, né Porque só de subir nessa montanha já é um desafio, né Vamos tentar de novo Ok Então toma aí Então toma É bom correr um pouquinho dele, né Cara Tem que pegar o jeitinho dele aqui, né Porque ele teleporta em cima, cara É um pouco difícil, né De lidar com isso Eu não sei lidar Lidar com esse teleporte dele Meu Deus, cara Eu vou morrer desse jeito Se eu não fizer nada a respeito Eu vou morrer Nossa, eu quase morri 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 Meu Deus Vamos tentar fazer alguma coisa, mano Eu fiquei Ah, eu fiquei muito no teco da vida, né Eu fiquei muito no teco, velho Ah, mano Meu Deus Meu Deus O stand rage ficou alto Mais uma tentativa Agora eu vou tentar Dar bloc, né Nos momentos Nos momentos corretos Aprender a usar o bloc Beleza, vamos lá Olha aí, ó Vamos já chegar assim, ó Aprender a dar o bloc legal aqui Então toma Ai, ai Quebrou meu bloc Desgramado Agora devolve o barragem Devolve o barragem Então toma Ai, ele sempre quebra a defesa, cara Eu tenho que dar perfect block nele Aprender a dar perfect block Ah, velho Tem que responder de volta, né Meu Deus Eu tenho que fugir disso Ah, meu Deus, velho Como que eu vou derrotar esse cara, velho Eu não tenho skill pra derrotar ele Eu não tenho skill pra derrotar ele Eu só tiro metade da vida dele sempre Eu sou horrível Eu tô esquecendo de algumas skills que eu tenho, né, cara Tô esquecendo Eu tenho road roller aqui pra usar Tenho facosas Tem que usar facosas, velho A facosa é boa, né, velho Dá muito dano Mas eu vou ficar esperto agora pra dar perfect block nele Vamos lá Toma Toma Vamos lá Barragem nele Ah, nem ferrando Toma Pega essa Então Não funciona o zawardo nele, né Verdade, velho Meu Deus, velho Agora eu me lasquei Agora eu me lasquei Nossa senhora Foge disso Meu amigo Meu amigo, agora eu morro Nossa, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Tô vontade de cair aqui O que que tá faltando pra gente aí, hein Beleza, galera Ó, vai ter gente que vai falar aí Ah, não sei o que Não sabe derrotar o... Cara, calma aí, velho Primeira vez que eu enfrento ele aí, velho Tô enfrentando ele pela primeira vez na minha vida, né Então eu tô aprendendo como que ele funciona Realmente, é um pouco difícil lidar Assim, quando você não manja nada sobre ele, né Tenho certeza que na primeira vez de vocês Vocês penaram um pouco também, né Eu consigo pelo menos tirar metade da vida aqui Mas depois chega um momento que eu me perco, cara Eu me perco Começo a tomar muito dano Pegar ele aqui no barragem Pegar ele no barragem Ah, mano Como assim ele cancelou, velho Como assim, cara Como é que ele cancelou, velho Ele cancelou meu hold roller, cara Nossa Nossa Isso é louco Parece uma batata jogando contra o... O de over heaven, velho Que isso Toma Toma Ah, que isso, cara Que que esse cara fez Toma Ah, meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, mano Olha o ponto que eu deixei o negócio chegar Nossa, ele teleporta atrás, mano Meu Deus, cara Cara, que doente Não funciona Não é verdade, velho Eu esqueço que não funciona Eu esqueço que não funciona contra ele Nossa, essa foi a vez que eu cheguei mais perto, cara Mais uma vez, galera Até aprender, cara Até Até chegar o momento que... Oxi Não pegou Então toma essa Já de começo, ó Já chega de começo assim, ó Nossa Quem... Quem se deu o melhor primeiro? Ah, meu Deus, cara Eu tomo muita sova, velho Nossa Meu Deus do céu Eu acho que tem stand melhor pra jogar contra ele, né Eu não tô dando dash, né Tô esquecendo que existe dash nesse jogo Ok, vamos com o combo padrão aqui, mano Vamos com o combo padrão Da minha vez Acho que eu já peguei um pouco aqui do jeito, cara Um pouquinho do jeito Toma Ai, ai, sai Ah, cara Perdi meu stand de barragem Ah, tá Eu acho que eu já sei Ué, qual foi? Qual foi? O que esse cara fez? Bugou? Foi assim, tá bom Se for assim, tá bom Vamos aproveitar Bugou esse subscrever aí? Vai que vai Acabou Acabou, galera Era tão fácil assim Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que era fácil desse jeito E agora? O que eu tenho que fazer, hein? E aí, Gil? Ué Eu não já derrotei ele? E agora? Vamos derrotar de novo, então Vamos ver se eu realmente entendi aqui a parada Ah, mano, olha isso Vamos ver se eu entendi como que é a parada Ai, ai, ai Ah, tem que dar dash, galera É isso Esse é o segredo Dá o dash pro lado Pra ele não ficar acertando assim Do jeito que ele quer as coisas, né? Pra ele não ficar acertando assim Do jeito que ele quer, cara Não dá ruim Que isso, cara Tomei só, velho É, eu acho que agora eu vou morrer, né? Mas pelo menos eu vou morrer tentando Nossa senhora, sai daqui Ah, agora acabou Não, beleza Consegui derrotar e agora? Eu acho que é lá naquela montanha mesmo Ah, eu acho que vai ter que ler o Diário do Dio Pelo que eu tava vendo aqui Mas acho que é só em cima da montanha, né? Ó, aqui é o Detalest Peak Vamos ver aqui, ó Vamos ver De o Diário Será que eu tenho que aumentar minha... Minha dignidade, cara? Que medo, velho Vou aumentar aqui? Só de meme? Que medo, cara Você pode ler, mas... Pode falhar, será? Continua lendo Tá Ah, não Não acredito, galera Eu vou ter que derrotar 25 players, mano Eu derrotei o Diário à toa, então, né? Nossa, é muito mais difícil do que eu imaginava É muito mais... Então eu não vou conseguir não, galera Por enquanto eu não vou conseguir, cara Eu ignorei completamente Essa parte de derrotar 25 players Ah, galera Então, né Essa é a parte 1 do negócio aqui Eu achei que ia dar certo Mas eu vou ter que derrotar os 25 players Depois acho que... Não sei se eu vou precisar derrotar o Diário de novo Né? Porque eu já derrotei Vamos ver aqui em quests É real, galera 25 players, caras Ah, cara Que triste, velho Então é isso, meus amigos No próximo vídeo eu vou trazer aí O The World of Heaven Eu não sei como que eu vou derrotar 25 players no X1 Pra mim é realmente difícil Mas podemos tentar, né? Então é isso, meus amigos No próximo vídeo eu vou trazer aí Né? Vou ficar tentando derrotar players Até pegar o jeito aqui Né? Tem que treinar, né? Eu não sou treinado nesse jogo, né? Eu preciso treinar Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau